Há cerca de duas semanas começou uma polêmica entre a Prefeitura de Cacoal e a Energiza, na qual a Prefeitura quer reconhecer uma dívida da Energiza. Vamos conversar aqui com o prefeito eleito aqui de Cacoal, que já foi diplomado também, Adailton Fúria. Adailton, como é que está funcionando esses trâmites? Vocês foram informados sobre a reunião na capital e agora novamente aqui a prefeita disse que vai assinar esse documento. Olha, eu tive uma reunião virtual com a Energiza, participei aqui no gabinete da prefeita Maria Simões. Na ocasião eu solicitei que a Energiza discutisse essas dívidas posterior ao dia 1º, a partir do momento que a gente assumisse o mandato como prefeito, porque são dívidas antigas e outras dívidas recentes, de uma recontagem de lâmpada que somam quase 2 milhões de reais, ultrapassam os 2 milhões de reais. E eu solicitei para eles, olha, para a gente ter mais transparência, para a gente ter mais legalidade sobre o ato, deixa que a próxima gestão senta, analisa, faça uma auditoria em cima dessas dívidas, para a gente realmente saber o que nós estamos reconhecendo. E hoje eu recebi a informação que a Energiza estava aqui, na verdade, né, duas semanas atrás eu recebi uma informação que a Maria Simões estava em Porto Velho, para tratar desse assunto que é a Energiza, fui até a Energiza, cheguei lá, estava um procurador do município, estava técnicos do SAAI, lá dentro da Energiza, para discutir dívidas com a Energiza. E agora, né, aqui fiquei sabendo novamente que eles estavam aqui, para pegar esse documento assinado pela prefeita e exercício desse reconhecimento de dívida. E aí eu cheguei aqui, a Energiza estava aqui e novamente o SAAI junto, eu até perguntei para o pessoal do SAAI se eles estavam trabalhando para a Energiza, porque não pode, onde está a Energiza, está o SAAI junto? O que é isso? E aí eu fui informado que existia um documento, solicitei, olhei o documento, está lá, confissão e reconhecimento de dívidas, uma dívida de 27 milhões que foi contraída há muitos anos, que entra prefeito e sai prefeito e ninguém reconhece essa dívida. E agora a vereadora, a prefeita Maria Simões quer reconhecer, por mais que está judicializado, mas ela vai reconhecer de fato agora. E uma segunda dívida de mais de 2 milhões de reais, que é referente a alguns investimentos que a Energiza fez e a Energiza alega que é uma recontagem de lâmpada. Mas quem recontou? Quem acompanhou essa recontagem de lâmpada? Como se deu essa recontagem de lâmpada? Como que a Energiza chegou a esse valor exorbitante de mais de 2 milhões de reais dessa fatura que diz que o município deve? Então isso aí ninguém sabe explicar. De uma coisa é fato. A prefeita, em exercício, deixou bem claro que ela vai reconhecer a dívida e pronto, acabou. Falei, prefeito, a senhora pode ser que seja responsabilizada no futuro. Ela disse, não tem problema. Que ela vai reconhecer e que não tem jeito, e que vai reconhecer. Não passou nada pela Câmara Municipal dessa dívida administrativa da Energiza com o município de Cacoal, não tramitou nada pela Câmara. Os vereadores não têm ciência nem do que é esse reconhecimento de dívida. Então algo sem transparência e sem efetividade de fato. Nós queremos uma explicação, porque é uma dívida que a nossa gestão vai ter que pagar. E de que forma vai pagar? De onde vai sair o dinheiro? Do bolso do contribuinte. Nós sabemos o quanto a Energiza deve ao Estado de Rondônia. Por que não essa dívida ser abatida naquilo que a Energiza deve ao Estado de Rondônia? São perguntas que ninguém quer responder. E ao mesmo tempo também, deixar bem claro a sociedade de Cacoal, as dificuldades com a transição. Nós temos a Secretaria de Agricultura, que não foi apresentado o maquinário até agora, com relação ao maquinário da agricultura. Nós temos aí o mato tomando conta da cidade. Por quê? Suspenderam os contratos aí das terceirizações que fazem a limpeza da cidade. E por aí em diante. Não está sendo uma transição nada amistosa. E hoje, dia 29, aos 45 do segundo tempo, a prefeita quer reconhecer uma dívida que a Energiza. E não sei que os motivos que levam a ela, a todo custo, querer reconhecer essa dívida, e também o SAAI querer reconhecer essa dívida que a Energiza. Prefeito, o senhor acha que, de certa forma, a prefeita está agindo de má-fé para que o senhor assuma essa dívida a partir do mês de janeiro? Olha, eu não sei se é má-fé. Eu não vou julgar ela dizendo que é má-fé. Eu não posso alegar isso. Mas de uma coisa é certo. O CPF dela já é de maior. Ela é vacinada. Então, ela é responsável por todos os atos praticados. Deixei isso bem claro. Com testemunhas acompanhando, os vereadores estão aqui. Os vereadores pediram vista desse projeto, que é uma atribuição legal do vereador. Ela disse que não vai dar vista. E que está decidida e que vai assinar e que vai reconhecer e acabou. Obrigado.